Fala guerreiro, fala guerreira, seja muito bem-vindo e nesse vídeo a gente vai falar sobre ansiedade no período pré-prova. É uma coisa que vocês estão me perguntando muito, dado que nesse momento a gente está nas vésperas aí das principais provas militares, dos concursos militares, tá? Então vamos falar um pouco sobre esse tema. Então já chega destruindo o like, já chega se inscrevendo no canal. Eu fiz um vídeo aqui recentemente dando algumas dicas pra você nesse período pré-prova, tá? Então assiste esse vídeo, é um vídeo muito importante. E com relação à ansiedade, cara, ansiedade é uma coisa que você vai ter que lidar. Então não tem como, não existe uma fórmula mágica pra você deixar de ficar ansioso, deixar de ficar com esse friozinho na barriga aí quando você pensa na sua prova. Então isso é o que você e todo mundo, eu e qualquer outra pessoa que já fez um concurso militar teve que lidar. Então fica tranquilo. O que é que você tem que fazer, tá? Continue na sua rotina de estudos e revisão. Coloque claramente os seus objetivos, o seu cronograma. Tenha todo dia o que você tem que fazer. Não fique perdido. Não fique, ah, não sei o que vou fazer hoje. Não, por quê? Quando a sua cabeça está vazia, normalmente você começa a pensar besteira, normalmente você começa a ficar ansioso. Então tenha sempre o que fazer. Os nossos alunos, os alunos da Elite 1000 já começaram, né? Começam agora no dia 14, na semana de véspera, a gente tem os nossos módulos de revisão, com aulas ao vivo todo santo dia e com o aulão de véspera de mais de 8 horas de duração na véspera da prova. Para a prova da SpaceX e para a prova da ESA também temos revisão na semana anterior e ao longo de véspera. Então você vai ter muito o que fazer. O nosso aluno vai ter muito o que fazer agora na semana de revisão. Se você não é nosso aluno, de repente você é aluno de outro curso, ou de repente você estuda sozinho, procure atividades, tá? Faça atividades, procure algo para fazer, mantenha o seu cronograma, mantenha as suas revisões, procure fazer aquelas questões que você sentiu dificuldade durante a sua preparação, tá? E é isso, cara. Não tem... Ficar nervoso não vai resolver a sua vida, tá? Se você vem fazendo a sua parte, beleza. Quando você chegar na hora da sua prova, sabe o que vai acontecer? Você vai abrir a prova, vai ver as questões e vai perceber que você consegue fazer as questões. Não tem nenhum bicho de sete cabeças. Se você não estudou, cara, né? Faça suas revisões, tudo mais, estude o que der. Mas, infelizmente, provavelmente você vai chegar na hora da sua prova e vai se dar mal, tá? É isso. É isso que vai acontecer. Então, assim, o que você deve fazer, você que não estudou? Saia da prova, tá? Vá lá, leve sua cacetada, saia da prova, tome vergonha na cara e comece a estudar com afinco, respeitando a sua prova, respeitando o seu sonho, pra prova do ano que vem. Ponto final. Você que estudou, você que levou o concurso a sério, você que vem estudando, calma. Continue com as suas revisões, continue com o seu papiro, continue fazendo os seus exercícios, tá? Tente não dormir muito tarde, todo dia, pra que você consiga descansar e tudo mais, tá? E, pô, vai dar tudo certo na hora da sua prova. Se a vaga é pra ser sua, ela vai ser sua. Se você fez a sua parte, tá? Beleza, o que é seu tá guardado, tá? Você vai abrir sua prova e vai ver que, pô, eu já fiz questão como essa. Pô, essa questão aqui eu nunca fiz, mas eu sei como é que faz. E, lógico, algumas questões você não vai saber fazer. Isso é fato, já entenda isso, tá? Outras, você vai ver se você estudou, que a maior parte da prova é familiar pra você. É a mesma coisa que fazer uma prova anterior aí, sentado na sua casa. É a mesma coisa, só que você vai estar lá, um pouquinho mais nervoso, no ambiente com outras pessoas, tá? Então fica tranquilo, fica tranquilo. Mantenha a sua rotina, faz o que tem que ser feito. E se você não papirou, o que é que você tem que fazer? Toma vergonha na cara e estuda, leva a sério o seu sonho já pra prova do ano que vem. Beleza? É isso, espero que você tenha gostado. Fala pra mim nos comentários o que é que você tá fazendo pra controlar a sua ansiedade, beleza? Fica na missão e até a próxima. Tchau, tchau.